Buenas, aqui é o Flávio Rodrigues, violonista flamenco profissional há 25 anos e criador da Total Flamenco, a primeira escola de flamenco online em português que já conta com centenas de alunos de diversas disciplinas violão, cante, baile e percussão espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Finalmente, depois de uma longa espera, é com muito orgulho que em nome da equipe Total Flamenco e meu apresentamos nosso novo curso em novo formato revolucionário. O Total Flamenco Connection, nosso novo curso por assinatura. Chega de ficar procurando conteúdo desorganizado na internet, sem saber a procedência, de procurar um professor na minha cidade ou no meu bairro e não achar, de perder tempo me locomovendo pra lá e pra cá, me expondo a perigos desnecessários e o que é pior, pra muitas vezes não conseguir encontrar as informações que eu estou buscando. Agora tudo isso está ao seu alcance, a um clique. Na verdade não se trata apenas de um novo curso. O que a gente vai proporcionar a você realmente é uma experiência de streaming, onde visamos reunir todo o conteúdo necessário pra que você, estudante de flamenco aficionado, professor, profissional ou curioso, tenha acesso ao maior número de informação e conteúdo didático sobre cante, linguagem musical, ritmos, palos, estrutura de baile e muito mais. Em definitiva, tudo sobre o flamenco em diversos suportes. Videoaulas, e-books, vídeos analisados, áudios e MP3 e PDFs pra download. É muito conteúdo! Nos meus 25 anos de profissional dedicados ao flamenco, morei durante 18 anos na Espanha e tive o privilégio de dividir o palco com algumas das maiores estrelas do flamenco mundial, atuando em mais de 40 países nos 5 continentes, recebendo prêmios, distinções e o que é melhor, sendo reconhecido pelos maiores maestros desta arte como uma autoridade do gênero. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Pra me exibir? É claro que não. Na verdade, o que eu quero que você entenda é que durante todos esses anos, depois de aprender com diversos maestros em diversas instituições super renomadas na Espanha, eu percebi que existiam lacunas na didática do flamenco que prejudicavam o aprendizado dos alunos de todos os âmbitos, cante, violão, nossa guitarra flamenca, baile e percussão. Sabe quando o aluno sai da faculdade e então ao começar a trabalhar, ele se dá conta que tem muitas coisas que ele aprendeu na teoria, mas que não funcionam na prática? E ainda ele percebe que apesar de ter estudado muitíssimo por diversos anos, ele ainda tem muito o que aprender? Pois é, é esse gap que me fez criar a Total Flamenco pra que os nossos alunos tivessem acesso a essas informações e tendo esse diferencial, saíssem na frente podendo captar, sentir e compreender o flamenco da melhor maneira possível e assim conseguir transmiti-lo de forma autêntica, genuína. Em definitiva, você poderá desfrutar do flamenco sem filtros, sem agrotóxicos ou limitadores que te impeçam ou te privem desse prazer. Voltando pro nosso curso, como você deve estar imaginando, a proposta da assinatura Total Flamenco Connection é criar uma espécie de Netflix flamenca, onde você vai encontrar tudo o que quiser e precisar enquanto a didática se refere em torno a nossa arte. Em definitiva, estamos unindo o conteúdo de todos os nossos principais cursos Ritmos Flamencos, Estrutura de Baile Flamenco, Introdução ao Cante Flamenco, Laboratório Flamenco Online numa assinatura mensal, pela qual você pagará apenas um valor simbólico para ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo. Mas nós não vamos parar por aí, não! Além de tudo isso que eu já te mencionei anteriormente, todo esse conteúdo seguirá sendo incrementado mês a mês com aulas novas sobre palos, tanto no âmbito de baile, como na linguagem musical, estruturas específicas de bailes, abordagens com a guitarra, falsetas, acompanhamento, quanto no cante. Você irá aprender mês a mês a cantar novos palos, novos estilos e novas canções flamencas. Você deve estar achando que isso é bom demais para ser verdade, não é? Mas é isso mesmo! A assinatura Total Flamenco Connection será uma espécie de Netflix e Disneyland juntas para todos os amantes do flamenco. Mas Flávio, como que vai funcionar? Calma, eu já vou explicar para você. Você poderá optar por três diferentes planos, o mensal, o semestral e o anual. Sendo que nos dois últimos, semestral e anual, você terá uma série de vantagens, conteúdo e material exclusivo, desconto em eventos e outras cositas más. Realmente, se você optar pelo plano anual, além de ganhar dois meses de mensalidade grátis, você terá o privilégio de fazer uma aula mensal exclusiva comigo ao vivo, para esclarecimento de dúvidas. E o que é melhor, você vai contar ainda com o meu suporte via WhatsApp. Ou seja, você poderá fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas diretamente comigo no WhatsApp. Sem grupos ou um monte de mensagens atravessadas, nada de blá blá blá. Você, tete a tete comigo. Outra possibilidade incrível que se criou a partir desse novo formato é que nós organizaremos três espetáculos por ano com atuações de todos os nossos alunos que queiram participar conosco de todas as disciplinas. Violão, guitarra, cante, baile, ritmos, outros instrumentos, a fim de que possam firmar seus conhecimentos, traçando suas metas e objetivos junto conosco e apresentando suas conquistas no palco, ao lado de grandes artistas do âmbito nacional e internacional. Os alunos irão ainda atuar em suas disciplinas separadamente, mas a ideia é que eles também possam experimentar, se assim desejarem, atuar junto a outras disciplinas. Os guitarristas, violonistas com os cantaores e com os bailarinos, os bailarinos cantando, os cantaores bailando, e assim sucessivamente, a fim de que todos possam adquirir vivências fundamentais para o seu desenvolvimento na cultura e na arte do flamenco. E agora chegou o momento tão esperado. Flávio, quanto que vai custar tudo isso? Fica tranquilo que eu já te adianto que muito menos do que você imagina. Mas antes de eu te falar do preço, quero te fazer uma pergunta. Quanto custa a mensalidade de uma academia de dança para você aprender a dançar? Quanto custa a mensalidade de uma escola de música para você aprender a linguagem musical? Aprender a tocar um instrumento e ou ainda aprender a cantar? Você já deve estar fazendo um monte de continhas calculando o preço de cada uma dessas modalidades e somando tudo para tentar adivinhar, não é mesmo? Pode parar. Se você fizer essa conta, vai encontrar uma cifra descomunal, completamente descabida, podendo em muitos casos superar a quantia de mil reais. Pode ficar de boa, pois eu afirmo a você que a mensalidade da nossa assinatura Total Flamenco Connection não vai custar nem a metade disso. Na verdade, nem um terço. Na real, nem um décimo. Como eu falei, serão três planos. Um mensal com renovação automática mês a mês inclui suporte por e-mail, base rítmicas dos palos estudados em MP3 para download, bases de guitarra dos palos estudados em MP3 para download, vídeos dos bailes dos grandes maestros estruturados nos palos por Alegrias, Soleá, Soleá por Gulerias, Taranto, Seguiridia, Tentos, Tangos, a letra dos cantes em PDF para download do curso de introdução ao cante flamenco e mais de 200 vídeos didáticos organizados em módulos com suas respectivas temáticas. O plano mensal tem o valor de R$ 79,99. Já o plano semestral inclui suporte por e-mail, bases rítmicas dos palos estudados em MP3 para download, base de guitarra dos palos estudados em MP3 para download, vídeo dos bailes dos grandes maestros estruturados por Alegrias, Soleá, Soleá por Guleria, Taranto, Seguiridia, Tentos, Tangos, e letras dos cantes em PDF para download do curso de introdução ao cante flamenco. Mas você terá ainda uma aula mensal exclusiva com Flávio Rodrigues, mais acesso à Biblioteca Digital, Dicionário Flamenco Integral Multimídia e mais de 200 vídeos didáticos organizados em módulos com suas respectivas temáticas. O plano semestral tem o valor de apenas R$ 76,59, totalizando R$ 422,00. Você ganha de desconto o valor de um mês de mensalidade de R$ 79,99. Já o plano anual inclui suporte por e-mail e por WhatsApp diretamente comigo, bases rítmicas dos palos estudados em MP3 para download, bases de guitarra dos palos estudados em MP3 para download, vídeo de bailes dos grandes maestros estruturados por Alegrias, Soleá, Soleá por Guleria, Taranto, Seguiridia, Tentos, Tangos, e as letras dos cantes em PDF para download do curso de introdução ao cante flamenco. Você terá ainda aula mensal exclusiva com Flávio Rodrigues online para tirar dúvidas. Acesso à Biblioteca Digital, Dicionário Flamenco Integral Multimídia, Conteúdo Complementar de Ritmos e Estruturas e Cantes Flamencos, Aulas do Laboratório Flamenco Online, Método de Flamenco Integral Continuado, sobre conexão, diálogos e improvisação. Você terá ainda descontos especiais em eventos presenciais Total Flamenco e mais de 300 vídeos didáticos organizados em módulos com suas respectivas temáticas. O plano anual tem o valor de apenas R$ 82,33. Você ganhará grátis o valor referente a dois meses de assinatura, totalizando R$ 159,98. O domínio da linguagem do flamenco, dos códigos da improvisação, a chave do Cante Flamenco e poder decifrar os mistérios dessa arte que encantam o mundo inteiro finalmente estão ao seu alcance, a um clique. E você poderá levar esse conhecimento com você aonde estiver. Basta ter um smartphone, uma tablet ou um laptop conectado à internet e pronto. Tudo dentro do seu tempo disponível, sem estresse. E o que é melhor, sem sair de casa. E aí, vai perder essa oportunidade única? Tenho certeza que não. Junte-se à nossa comunidade. Clique no link abaixo e faça parte da nossa família de flamencos espalhados por todo o Brasil e parte do exterior. Mas se você ainda estiver indeciso, eu vou tirar o peso da sua decisão. Você se inscreve agora e se por algum motivo se arrepender por achar que não é pra você, que o conteúdo é bom, que a didática não te agrada, por qualquer motivo eu te dou 7 dias de garantia incondicional. Sem letras pequenas, sem perguntas, sem churumelas. É só mandar um e-mail para o nosso suporte que o seu investimento será estornado imediatamente. Isso mesmo, 100% do seu investimento de volta. Então não espere mais. Clique no link abaixo e garanta sua vaga, pois as vagas são limitadas. Mas por que limitamos as vagas? É muito simples. Se eu receber centenas de novos alunos, como eu me comprometo em atendê-los de forma individual, tanto no suporte por e-mail como por WhatsApp, eu não teria condições de oferecer um atendimento de qualidade para todos. Por isso, tenho que limitar o número de vagas. Então, por esse motivo, a qualquer momento, esse curso pode ser fechado. É por isso que se você tem certeza que você quer desfrutar de todo esse conteúdo, você deve garantir a sua vaga agora. Então clique no link que está abaixo e eu te vejo lá do outro lado, na nossa área de alunos Premium da assinatura Total Flamenco Connection. Nos vemos pronto. Hasta luego. E aí